E aí 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 Corre igual o Sonic E aí O braço é pra trás O braço é pra trás O jeito que mostra Ela é doida a cabeça Ela é meio doida a cabeça Ela é meio doida a cabeça Eu senti muito bem Quero ver essa animação de noite E aí Você é um paraíso Dá pra bater um caiaco Nas piampadas Olha lá que era bom Vai naquela mapa lá Mas fechou velho Vamos lá